Eu não faço parte, eu não sou um deputado governista. Então, por exemplo, se você hoje, nesse momento aí, abrir o portal da transparência, você vai ver que hoje meus votos são muito mais progressistas, eu voto muito mais pela democracia e pelo povo, voto corretamente, mas estou do lado que perde. Eu estou sempre entre os 100, 110, 105 deputados que votam pelo correto, que não receberam emendas e que não aceitam mudar o rumo da... Como é que hoje... Não sei se eu expliquei direito. Então, eu queria entender um pouco exatamente essa sua fala de que hoje você é mais progressista. Mas na campanha você pegava em arma. Pegava. Não, eu amadureci muito nesses anos. Eu entrei com uma cabeça totalmente bolsonarista, louca lá dentro e aos poucos eu fui entendendo, eu fui vendo que aquilo tudo que vinha, que eu tinha pregado, que eu tinha ajudado, não era o caminho mais fácil, mais correto. E eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho problema em falar que eu errei, eu não tenho problema em me desculpar, eu não tenho problema com nada com isso. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.